A cada mês, pelo menos duas pessoas são baleadas na região da Vila Olavo Costa, zona sul de Juiz de Fora. 17 pessoas foram assassinadas somente este ano. A grande maioria, homens com idades próximas a 25 anos. Para as polícias militares civil, os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. O Olavo Costa em si, ele apresenta quatro, cinco regiões distintas. E aí, você vê uma parte alta, uma parte intermediária, uma parte mais baixa do bairro, em que há uma briga, há uma disputa, uma rivalidade entre eles e disputa por tráfico de drogas. E aí, há uma ação contra um indivíduo, vai esse grupo, depois reage. Nessa resposta, é a velha questão de vingança. Nesta quarta-feira, um homem de 31 anos foi alvo dos disparos de integrantes de um grupo rival. Os tiros acertaram a barriga, nádega e um passou de raspão na cabeça da vítima. O homem estava na rua de cima quando foi baleado. Ele desceu por esse beco e entrou nessa rua. Segundo a polícia, ele é olheiro do tráfico. Aqui no bairro, a gente tem diversos locais onde as pessoas que são aliciadas pelo tráfico de drogas, eles ficam vigiando a polícia militar. E devido à geografia do local, isso favorece com que essas pessoas olhem as viaturas quando elas estão chegando e avisem as pessoas que estão fazendo tráfico de drogas no local. O suspeito dos disparos foi preso pela polícia militar no mesmo dia. O jovem tem 18 anos e teria envolvimento em outras mortes no bairro. A polícia acredita que ele vingava o assassinato de dois irmãos ocorrido no dia 15 de setembro, última sexta-feira. As vítimas de 35 e 39 anos foram baleadas em frente de casa por volta das 7 horas da manhã. Várias cápsulas de pistola 9mm foram deflagradas. Segundo a polícia, a briga acontece entre moradores da mesma comunidade. Aqui nós estamos na divisa da rivalidade entre integrantes da parte de cima e o grupo que fica aqui na parte de baixo. Várias casas são interligadas. A geografia das construções facilita a fuga durante as ações da polícia. Nas regiões de maior enfrentamento, é comum encontrarmos casas abandonadas. Esta aqui foi incendiada como retaliação. A moradora Leonília dos Santos Borba, de 39 anos, fez um vídeo das ameaças que sofria. Os jovens estavam armados com pistolas 9mm. Pega esse revólver, filho, dentro do teu c... Tá filmando? Tô filmando mesmo, tô filmando mesmo. Minha defesa que eu tenho é essa aqui, filho. Eu não fico com arma dentro de casa, não. Eu troco tiro com ninguém, não, filho. Após o incêndio, a mulher teve que se mudar. Em abril, ela foi executada quando saía de casa, no bairro Bom Jardim. Em abril, dois jovens foram mortos dentro da casa de uma das vítimas, que eram Marcelo dos Santos Gonçalves Ribeiro, de 18 anos, e Everton Amaro da Silva, de apenas 14 anos. A polícia encontrou mais de 10 cápsulas deflagradas de pistola 9mm. De acordo com os policiais, Marcelo era suspeito de ter envolvimento em três homicídios. Nós temos um mapeamento de todos, de todos os grupos, de todas as pessoas que atuam naquela região. Se a gente consegue provar, a gente encaminha o Poder Judiciário, inclusive pedindo prisões. Existem vários pedidos dentro do Poder Judiciário. Nem todas as vezes a gente consegue prova efetiva de quem são. A gente sabe quem são os autores, mas a gente não consegue juntar os autos do inquérito policial a essas provas. 99% por causa que a população tem medo desses autores. A gente precisa quebrar essa barreira. Hoje, a Polícia Civil, no caso da Delegacia de Homicídios, a gente tem um mecanismo que a gente mostra para a sociedade que vem sendo utilizado cada vez mais, que é a questão da testemunha reservada, velada. Ela presta depoimento aqui e ela não vai ser qualificada. Em juízo, na hora que ela for prestar depoimento em juízo, nem sequer o advogado dos autores vai ter acesso a essa pessoa ou ao depoimento dela, com a qualificação dela. Então, isso vem quebrando barreiras para que a gente consiga justamente quebrar a malfadada, a infeliz lei do silêncio que existe dentro dessas regiões. A violência invadiu o cotidiano dos moradores. Logo após um crime, é comum encontrarmos crianças nas proximidades. E as pessoas vão crescendo e vão entrando para o tráfico de drogas e a gente procura também implementar os portfólios preventivos da Polícia Militar exatamente para diminuir a entrada dessas pessoas no crime.